Tu nunca viu, com certeza não ouviu falar, pô Esse eu tá abrindo no freio, derrou no youtube, dado pra caralho Os bombos natural joga no balão Pra amenizar o nosso coração Banqueira, nós estamos na disciplina Tô na Vila Ruth, sente a brisa Quero ouvir, vamo lá Diretoria tá de pé, nosso anel, olhar revoltado, moleque sofredor O lema é essa justiça, liberdade, 100% Humildade, sem neurose, sem caô Vida de Missy que eu vou vivendo Eu vou levando no talento Para a vida melhorar O clima aqui está difícil Mas se liga, meu amigo Eu não paro de cantar Eu peço a Deus para que ore por nós Porrão, dom, 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 porrão, dom, 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 dom Já fiz de vários amigos Pois não caram a minha vó O sol é o sete Fala que é nóis, é Mas sou guerreira, sou certa E não admito falha Favela, sou papo reto Não somos fãs de canalha Sou guerreira, sou certa E não admito falha Alívio é papo reto Não somos fãs de canalha O, 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 natural Jogas no balão Pra amenizar o nosso coração Tô querendo, nós estamos na disciplina Tô na Vila Ruth Sente a brisa Quero ouvir, vamos lá Diretoria tá de pé Nos mané Olha a revolta Do moleque sofredor O leme é pra justiça Liberdade Sem por cento Humildade Sem neurose Sem caô Vida de MC que eu vou vivendo, eu vou levando no talento para a vida melhorar O clima aqui está difícil, mas se liga meu amigo, eu não paro de cantar Eu peço a Deus para que ore por nós Por rão, dom, 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 dom Já perdi vários amigos, pois não calam a minha voz Mas sou guerreira, sou certa e não admito falha Papel é só papo reto, não somos fãs de canalha Sou guerreira, sou certa e não admito falha Alívio é papo reto, não somos fãs de canalha